Pedro Augusto renovou o contrato com o Fortaleza até 31 de dezembro de 2026. O antigo acordo era só até o fim de 2024. O clube comunicou nesta terça-feira, primeiro. Com o Fortaleza, o volante soma 64 jogos, uma assistência e um título, sendo campeão da Copa do Nordeste de 2024. Na atual temporada, já atuou em 43 partidas. Pedro Augusto ficou marcado no clube após perder o pênalti na final da Sul-Americana de 2023, quando o Fortaleza ficou com o vice diante da L.D.U. Passou por dificuldades, como sabemos. Teve resiliência e força mental, escolheu ficar no Fortaleza. Ele poderia naquele momento ter facilmente desistido, quis honrar nossas cores, dar a volta por cima e deu essa volta com talento, entrega, raça e bons jogos. Um atleta muito importante e seguimos a renovação com convicção de que ele vai seguir nos ajudando e que vai ter ainda muita história boa para fazer aqui com a gente. Comenta o CEO do Fortaleza SSAF, Marcelo Paz.